Boa noite meninas do grupo receitas dia a dia sejam todas muito bem-vindas a nossa live a nossa aula ao vivo e hoje a nossa aulinha vai ser cupcake mas não é aquele cupcake seco sem recheio não é um cupcake especial uma massa amanteigada gostosa tá gente vocês vão amar vamos fazer o preparo da massa eu tô trazendo duas massas para vocês tá a massa básica de baunilha e a de chocolate também vamos aprender a fazer um recheio e a cobertura tá que vai ser de chantilly o chantilly em pó que não é muito utilizado então hoje eu quis trazer para as meninas porque eu acho muito prático de usar eu tenho certeza que vocês vão amar sejam todas muito bem-vindas o meu nome é giane cardinó eu sou uma das moderadoras do grupo também tem um canal no YouTube que se chama giane cardinó receitas para todo dia que eu já quero convidar vocês para ir lá conhecer é acredito que alguma das moderadoras vão estar aí Patrícia já tá aí Patrícia muito obrigada boa noite um beijo para você então conta com a parte aí meninas que ela vai estar colocando toda hora nos comentários as receitinhas da do que a gente vai estar fazendo aqui tá bom então sejam bem-vindas e vamos começar a nossa aulinha é oi amor que espera um pouquinho não tem no vento foi bom pois é hoje é um dia diferente né que hoje é sábado e também o horário hoje mudou normalmente a gente faz oito horas da noite mas como eu tenho compromisso então tive que fazer um pouquinho mais cedo a nossa live tá é vamos começar hoje eu quero fazer uma coisinha diferente com vocês é eu poderia trazer uma massa complicada difícil de fazer mas meninas eu quero é sabor e praticidade lá no meu canal na minha receita na minha página de receitas do Facebook quem já me conhece sabe as minhas receitas são muito gostosas mas também são muito práticas tá eu gosto de coisa econômica e eu gosto de coisa fácil de fazer então as duas massas que nós vamos fazer hoje elas são feitas no liquidificador tá é a moça eu vou te pedir para você pegar o corante na geladeira depois para mim que foi a única coisa que eu esqueci de colocar aqui na mesa é eu vou pegar é você pega para mim também o leite que eu deixei lá fazendo um favor um beijo para você e boa noite gente meninas eu vou começar fazendo a massa básica tá essa massa é uma massa de baunilha então essa massa vocês podem também utilizar o corante para que ela fique colorida eu sempre gosto de utilizar o corante de chocolate na massa porque porque fica uma cor mais viva e mais bonita tá então vamos começar já já deixei o meu liquidificador aqui pronto tá dando para ver legal aí então para massa de baunilha que a massa básica a gente vai utilizar o leite aí eu tô fazendo aqui meninas meia receita só tá mas a parte vai estar colocando aí para vocês nos comentários a receita completa que vai render de 20 a 25 cupcakes então é uma receita que rende muito o cupcake do tamanho normal tá então eu coloco o leite e o óleo e o ovo e vai tudo para o liquidificador meninas e o açúcar e e a baunilha tá pode ser extrato a baunilha que vocês tiverem aí meninas porque a nossa massa de baunilha então tem que ter baunilha moça já ligou aqui para mim você pode ligar o fio aqui para mim fazendo favor então ó a gente coloca esses ingredientes aqui e depois a gente vai acrescentar a farinha e o fermento então colocou vamos bater tá vendo é pouquinho já misturou então agora a gente vai colocar a farinha eu nunca coloco a farinha toda ao mesmo tempo eu sempre deixo um pouquinho apesar de que se vocês seguirem essa receita aí as quantidades certinha vai vai dar certinho meninas eu já testei essa receita muitas vezes dá muito certo essa massa tá o cheirinho de baunilha que já sobe aqui já é delicioso olha no meu liquidificador para abrir essa tampa que é uma benção ó já sei que tá muito líquido vou poder colocar toda a minha farinha não é uma massa pesada tá meninas vamos lembrar que é um que eu fiquei que é uma massinha mais fofinha e mais gostosinho mas essa massa aqui vocês podem fazer outros tipos de bolo bolo grande tá tá vendo meninas não é muito é só misturar mesmo todos os ingredientes ó usa uma colherzinha e agora sim nós vamos colocar a nossa colher de fermento então quando a gente põe fermento a gente já não pode mais bater muito tá porque senão o fermento vai perder o efeito dele né meninas então vou fazer essa primeira massinha aqui vou levar para assar e já vou ensinar vocês a fazer uma forminha improvisada para gente assar o nosso cupcake tá para quem não tem forminha aí não se se preocupa que eu vou dar uma solução já já aqui só isso já misturou já tá ótimo então a gente vai deixar de ladinho aqui ó eu também tenho aqui a forma normal para cupcake tá pode ser a antiaderente pode ser essa daqui porque não vai fazer diferença já que nós vamos usar as forminhas de papel específica para assar o cupcake tá então vocês vão separando a forminha e vai colocar na forma aqui de cupcake só na hora de tirar a forminha tenha cuidado para não deformar muita forminha de papel e depois vai ficar um cupcake muito assim é tortinho tá bom meninas quem aí já fez cupcake ou quem gosta né ó Priscila tá aí Priscila Fernandes Priscila um beijo amiga Leni tá dando boa mandando boa noite Leni Leni um beijo amiga seja bem vinda Sandra Robson boa noite também Sandra um beijo para você uma galera aí estamos em quantas 134 quanto 134 ai que delícia meninas é tão importante para mim a participação de vocês eu fico muito feliz que tá todo mundo aí muito obrigada pela companhia e para quem chegou agora a gente tá fazendo cupcake tá uma receita muito legal bem baratinha bem econômica e muito gostosa para quem vai fazer aí para aniversário para quem quer ganhar um dinheirinho essa receita é muito boa meninas com as duas mãozinhas vocês vão colocando encaixando a forminha que ela vai ficar ó direitinha na sua forminha de cupcake ó às vezes uma outra fica meio rebelde vocês vão dar uma acertadinha Jordana algo falou que tem pegado várias dicas que você tem ensinado obrigada qual nome Jordana muito obrigada pelo seu carinho pela sua atenção eu fico muito feliz que você tá aprendendo as receitas aí olha meninas a nossa massa já até começou a olha como é que fica meninas ó que massa boa tá dando para ver amor tá então meninas agora com o próprio bico do liquidificador que fica muito mais fácil para vocês vocês vão colocar a massa até a colocar a metade da forminha meninas não enche mais do que isso porque senão o cupcake vai crescer e vai vazar não vai ficar bonito tá então é assim é da é meiozinho da forma não coloca mais do que isso tá tá olha meninas e essa massa fica super cheirosa vocês viram é muito facinha de fazer não tem que fazer clara em neve não tem nada dessas coisas é só misturar tudo no liquidificador e a massa já está tá pronta e tá me atrapalhando esse negócio aqui e olha meninas e fora que cupcake é criança adolescente ama cupcake né numa festinha eles amam você faz isso aqui para vender fica tão bonito a gente vai decorar tá vocês vão ver vai ficar a coisa mais linda ó vocês estão vendo que eu fiz só meia receita a Luciana cruz já tá mandando boa noite falando que é a primeira vez que tá acompanhando seu vídeo que já está a mão boa noite a Luciana é a Luciana cruz Luciana cruz muito obrigada por você estar aí obrigada pela sua companhia seja bem-vinda e eu espero que você goste muito da nossa aulinha eu preparo tudo sempre com muito amor e carinho para vocês olha meninas vê se dá para ver aí amor que foi só até a metade deu tá vendo meninas não repara forma não porque eu já sei cupcake nela agora pouquinho para poder mostrar para vocês o resultado final tá amor você pode dar só uma lavadinha jogar só uma aguinha não não precisa de muito não que a gente já vai bater outra massa então meninas aí aqui agora quem quiser já colocar um recheio na massa tipo assim gotinhas de chocolate pedaço de bombom já coloca aqui de uma vez e leva no forno a massa ela assa muito rápido o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus tá massa de bolo de bolo é sempre isso e vocês vão deixar de 15 a 20 minutos porém isso vai depender do forno de vocês tem forno que vai demorar um pouquinho mais até meia hora para assar o meu assa em torno de 18 a 20 minutos tá então vou levar lá para assar e já volto aqui com vocês ó já peguei o liquidificador não lavei direitinho não porque senão a gente demora muito tempo antes da gente fazer a massa de chocolate que é praticamente a mesma coisa do que a massa de baunilha só que o leite tem que tá quente tá é também feita no liquidificador eu vou mostrar para vocês como eu fiz meninas para assar o cupcake sem forma de cupcake sem aquela forma que vocês viram ali agora então vamos lá ó eu tenho uma forma aqui ela já tá velhinha você já conhece minhas inscritas lá do canal já conhece que as minhas da assadeira estão tudo velho estão tudo capengando então meninas vocês vão pegar deixa eu pegar aqui do lado a gente olha eu sempre tô tentando procurar coisas novas para ajudar vocês tá eu vou estar sempre estudando sem procurar novidade para vocês tá é assim como todo mundo amou a ideia lá da caixinha de leite que a gente montou a torta salgada na caixinha de leite hoje a gente vai fazer cupcake com papelão é isso mesmo meninas eu peguei uma folhinha de papelão que encaixa é que tá mais ou menos do tamanho aqui ó da minha forma ó e dá para ver aí eu peguei a minha própria forminha de cupcake tá e fiz o que peguei uma caneta minha forminha de cupcake coloquei aqui aí vocês podem só não bota um muito perto do outro tá meninas porque senão ele amassa na hora que ele começa a assar tá então eu peguei a forminha de cupcake e desenho essa parte do fundo que se vocês forem desenhar essa parte de cima ele vai ficar ele vai cair aqui dentro então não pode tem que ser essa parte de baixo aí você vem assim ó e faz o desenhozinho aqui da parte de baixo ó o redondinho a gente não precisa ser muito arredondinho não tá eu também sou muito ruim com esse negócio de desenho eu falo com as minhas inscritas eu tenho duas mãos esquerda tá eu não sei esse negócio de desenho essas coisas eu não sei e a gente tenta aí a gente vai ó ó ó tá vendo vocês vão fazer uma 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 rodinha depois eu peguei com meu estilete estilete que eu não sei onde que tá o estilete que ele deu um chá de sumiço aqui ó achei ó com o estilete eu fui cortei a voltinha aqui dele meninas pode ser uma faca pode ser uma tesoura ó é só você ir não tem mistério tá ó e cortar no papelão pode fazer aí gente se eu fiz vocês vão fazer ó que eu também não sou muito boa com essas coisas de de trabalho manual ó ó é só vocês virem aqui e destacar agora bolinha daqui de dentro e aí vai ficar uma bolinha redondinha para o seu cupcake não abrir no forno e não perder o formato redondinho gente essa ideia é excelente ninguém precisa comprar forma se não puder ó ó olha que legal meninos eu fiz aqui nessa eu fiz as quatro bolinhas e o meu eu fiz de um jeito que ele encaixasse é encaixasse mesmo na minha forma olha para não pegar lá no fundo da forma vocês estão vendo ó tem um espaço entre o fundo e o papelão aí sim a gente vai vir com a forminha de papel lembrando sempre aquilo que eu falei na hora de tirar a forminha tira com cuidado para não deformar a forminha e vamos encaixar aqui ó olha isso aqui ó olha isso aqui meninas o que é que isso aqui tá perdendo para outra nada tá a mesma coisa não tá amor tá maravilha então meninas dá para fazer ó quem quem quer fazer hoje já faz hoje ó essa forminha essa folha de papelão aí corta do tamanho da sua forma o retângulo aí ó e depois corta os buraquinhos meninas que dica em trucão para vocês trucão olha eu tomando a nossa costa aqui para tirar o papel do cupcake aí meninas sério falei ainda não eu tenho que dar um jeito para quem não tem forma aí ó já dei meninas viu que legal então agora a gente vai fazer a massa de chocolate e vou amassar aqui que eu quero que vocês vejam que vai dar certo aqui a gente mata cobre e mostra o pau vocês vão ver que vai dar certo então vamos para massa de chocolate vamos lá massa de chocolate vamos começar pelos líquidos o o leite tem que tá bem quente o meu já não tá tão quente mas tava fervendo tá meninas porque a gente deixou algum tempo ali então o leite o óleo e o açúcar e o ovo e a gente essa massa fica uma delícia vocês vão amar e chocolate aqui eu tenho chocolate em pó 50 por cento mas meninas pode ser achocolatado também fica muito gostosa a massa tá achocolatado não precisa ser chocolate não tá sabe que aqui não tem essa frescura não chocolate 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 fica uma delícia também que não vai ficar tão pretinho ó aí vão bater essa mistura bateu vamos com a farinha agora tá vou colocar a farinha tudo porque a quantidade tá certinha que eu tô tô fazendo só meia receita tá meninas não tô fazendo uma receita inteira não E aí ó a irene maria castro gostou da dica gostou a irene a claudia alves de gonzálica ficou que amava gente ela fique maravilhosa que bom que vocês gostar eu fico muito feliz vou bater só mais um pouquinho de farinha aqui, menino, porque eu sempre eu falo que vou botar tudo, mas ó, mentira eu não botei, vou botar o restinho agora Marcelo Miguel falou que pretende fazer essa receita faz sim, que vocês vão amar, gente gente, paradinha aqui pra botar meu negócio no lugar, que daqui a pouco vai voar lá pra cima, ó que isso, tá acontecendo pronto, menina, vocês viram não é muito, bateu, vamos colocar o fermento, e aí sempre lembra, colocou o fermento bate pouquinho, não pode bater muito pro fermento não perder o efeito dele, tá Lurdinha é uma dica, hein, Lurdinha Lurdinha ai, Lurdinha, que nome fofo obrigada acabou, massa pronta gente, essa massa, ela vocês podem fazer bolo grande com ela, tá não é só cupcake não olha, ela dá super certo fica fofinha, fica gostosa mesmo, tá vocês vão amar então, olha que legal, gente vamos assar o cupcake na forma de papelão olha que ideia, meninas porque eu, que eu falei eu tô sempre procurando trazer novidade pra vocês e eu também não quero ninguém gastando dinheiro aí à toa, tá a gente gasta dinheiro quando a gente pode quando a gente não pode, a gente não gasta então, meninos, ó lembrando massa até a metade da forma só, tá, amor? não gasta, mas também não deixa de fazer isso, a gente tem que fazer quem tem dinheiro, vai lá e compra a forma bonita e faz quem não tem, vamos na labuta aí cortar o papelão e vamos fazer também, tá bom, amiga? a Sil Silva, ela ficou perdida na dica aí, a dica, ela pergunta qual mesmo é a dica? a dica é o papelão a dica é o papelão, isso mesmo o que que a gente fez? pra quem chegou agora aí e não tá entendendo nada nós vamos fingir aqui, gente peraí que faltou um cadinho de massa aqui, ó só um bocadinho vamos fingir que não temos é... assadeira própria para cupcake o que que eu fiz? eu improvisei com papelão eu peguei uma folha de papelão uma folha que fosse do tamanho que encaixasse aqui na minha assadeira é lógico que eu cortei até chegar no tamanho da minha assadeira, tá? com o meu próprio papel do cupcake eu fiz o risco do fundinho não é da parte da boca de cima fiz o... desenhei o... a bolinha aqui, ó e depois com o estilete eu cortei o lugarzinho pra entrar show ó os cupcakes já estão aqui vai pro forno o que que vocês acharam, meninas? não é uma ideia legal? eu acho que é uma ideia super legal super bacana nem todo mundo tem condição de ir aí hoje ou amanhã na loja comprar a forma então eu deixo essa dica aí pra vocês eu espero que vocês gostem, tá? agora eu vou ensinar um recheio básico aqui pra vocês esse recheio esse recheio ele é bom por quê? porque você faz ele lá traz ele pra cá ainda quente com ele quente a gente consegue saborizar ele a gente consegue colocar ele com vários sabores a gente vai fazer com essa base aqui o morango e o coco agora porque o de chocolate já tá pronto ali que é um brigadeiro mole de chocolate então eu vou colocar aqui, meninas, ó o leite condensado vamos usar aí um leite condensado oi? a Valéria tá perguntando se dando boa noite perguntando se é a mesma forma do pão de queijo boa noite Valéria de pão de queijo? é, a forma de cupcake se é a mesma forma de pão de queijo ih, gente, eu não sei eu só colheço como forma de cupcake tá no forno lá depois você mostra é, depois eu vou te mostrar qual que é tá? então, ó é um leite condensado pra meia caixinha de creme de leite tá? meia caixinha só aí vocês vão misturar eles aqui fora do do fogo ai, gente, você que tá me incomodando eu vou tirar, tá? tá incomodado ó, eu vou misturar o leite condensado aqui com o creme de leite fora do fogo e agora o Vitor vai levar pra mim, gente pra quem não conhece o Vitor, meu marido é o meu ajudante oficial vai levar pra mim no fogo e quando ele voltar com isso daqui quentinho a gente já vai fazer a... os recheios, tá? vou só pegar o leite pra gente bater o chantilly amigas, ó o meu leite tava na geladeira até agora porque o leite tem que tá bem gelado pra gente fazer essa preparação desse chantilly, ó pra quem não conhece, gente ó, isso daqui não é aquela aquele espessante de sorvete não, tá? esse aqui é um chantilly em pó eu adoro esse chantilly porque além dele ser muito gostoso e muito levinho ele é muito prático porque às vezes aquelas caixinhas tipo caixa de leite que a gente compra pra bater o chantilly às vezes a gente não vai usar tudo aí acaba estragando, né? nesse caso aqui não porque ele é um pozinho então vocês vão utilizar o que vocês precisam e o restante vocês podem deixar guardado pra usar outra hora tá bom, meninas? então, hoje eu vou ensinar vocês a utilizar esse tipo de chantilly aqui que eu acho ele prático barato e eu acho isso você não desperdiça, tá bom? eu vou usar ele todo, tá? é uma uma caixinha dessa toda então vamos lá, ó ele é um pozinho bem fininho o cheiro é uma delícia essa marca aqui que eu tô usando é da Mix mesmo mesmo a marca do dos corantes ó e aí agora eu vou pegar o leite o leite tem que tá bem gelado já tá na quantidade certa aqui é só vocês verem aí na caixinha o modo de preparo do chantilly que vocês vão comprar porque às vezes vocês não vão achar essa marca aqui, tá? você pode ligar aqui pra mim fazendo de favor trazer pra cá, né? pra eu poder ligar isso é aqui em cima ligada então, meninas agora é isso, ó vocês vão misturar na batedeira o pozinho com leite gelado, ó olha que maravilhoso e é rápido, rápido que ele fazia gentil eu vou ensinar a vocês a tigir esse chantilly na pele, tá? 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 já tá chegando no ponto não demora ó, menina olha aqui já chegou olha que fácil trabalhar com esse chantilly é muito fácil ó foi? já tá acabo? olha, meninas olha o ponto desse chantilly então, assim é um chantilly muito fácil de trabalhar e aquele principal que eu falei pra vocês vocês não vão desperdiçar o produto de vocês, tá? não vão desperdiçar porque é muito triste a gente comprar é... o nosso produto e desperdiçar então, ó vamos tirar aqui da batedeira o excesso vê se o ângulo tá bom ali pra mamãe, por favor o quê? o ângulo da camela olha, meninas olha a qualidade desse chantilly olha o ponto dele ele fica bem durinho não fica aquele chantilly que vai derreter daqui a pouco tá? então, ó fica maravilhoso esse chantilly eu aconselho muito vocês a utilizar vocês vão gostar muito tá? então, você pegou o corante que eu te pedi o rosa e o azul fazendo um favor bom, meninas agora eu vou ensinar vocês a fazer um chantilly colorido tá? então, eu tô aqui ó como eu falei antes eu tenho os dois corantes o meu é corante de chocolate tá? eu prefiro trabalhar com ele mas o em gel tem a mesma qualidade de cor desse daqui é porque eu já compro de chocolate porque como eu gosto de fazer muita receita de chocolate eu já fico com ele já não não tenho problema nenhum tá? bom deixa eu pegar um potinho aqui ó e eu vou separar um pouquinho só tá? ó um pouquinho de chantilly aqui ah pode tirar é verdade gente daqui a pouco joga isso no chão que sai com a adição né? sim pode tirar e pode trazer pra cá que eu vou ensinar elas agora ó menina é só separar o chantilly então pra gente não perder aqui pode colocar só pra gente não perder aqui o nosso recheio que eu tô ensinando pra vocês ó o Victor trouxe já lá do fogo tá? não é pra dar ponto de brigadeiro nada disso meninas ó o que eu vou fazer tenho aqui uma gelatina de morango então com o recheio ainda bem quente eu lembro o que é isso oi? lembro os ingredientes sim eu vou falar o recheio ainda bem quente vou colocar num potinho a metade dele tá vendo? não tá não tá grosso não tá nada ele mais mais molinho assim mesmo porque a gente quer que ele umedeça todo o interior do nosso cupcake tá? então eu venho com a gelatina vocês vão colocar o gosto de vocês tá? quem quer mais mais gelatina coloca mais quem quer menos coloca menos ó e é só misturar a gelatina aqui nesse recheio que já vai virar um recheio delicioso de morango meninas e fica muito bom mesmo o cheirinho fica uma delícia ó e vocês não precisam fazer vários recheios no fogo ó porque esse recheio não precisa de ponto então vocês vão lá faz a base que é o leite condensado um leite condensado pra meia caixinha de creme de leite faz a base né traz separa nos potinhos e coloca os sabores olha que dica boa meninas eu adoro essas coisas de praticidade porque eu não gosto de perder tempo na cozinha ficar sujando um monte de panela não é comigo então ó recheio de morango pronto e agora aqui dentro mesmo eu vou colocar o meu coco calado e vou fazer um recheio de coco também ao gosto de vocês tá? tem gente que quer mais coco tem gente que quer menos coco olha menina já sobe aquele cheirinho de coco já fica um recheio maravilhoso pra gente colocar também no interior do nosso cupcake e aqui eu já tinha deixado pronto ó o de chocolate tá vendo? depois ele vai esfriando ele vai ficar um pouquinho mais durinho tá? não tão líquido tá bom? então nós vamos fazer esses três morango coco e chocolate tá? voltando pro nosso chantilly nós vamos agora tingir bom o branco eu vou deixar aqui aqui eu vou tingir de azul então eu vou vir com pontinha da minha faca aqui aqui gente agora é só misturar ó vai ficar azul não tem mistério mistura e até ficar azul amor você mistura aqui pra mim que aí a gente vai mais rápido senão a life vai demorar muito tempo mistura aí pra mim e aqui eu vou fazer o rosa meninas vocês vão ver que gracinha que fica porque as cores a gente parece que vai se misturar tudo que vai virar uma coisa só mas não mistura deixa eu ver não é que deve ter pedacinho aí ó mistura mais um pouquinho que vai então meninas ó vocês vão tingir aí com o corante da escolha de vocês tá eu já tinha esse de chocolate aqui em casa eu acho que a cor dele fica muito bonita então eu optei por colocar esse aqui de chocolate o corante de chocolate mas vocês coloquem aí o corante que vocês tiverem na casa de vocês que vocês já usam tá ó até porque esse aqui de chocolate ele é mais enjoado pra misturar tá mas não tem erro não faz aí que vai dar certo ele branquinho também fica a coisa mais linda do mundo quem não quiser tingir não quiser ter esse trabalho extra aqui de ficar atingindo as cores separadas também não precisa ó o meu já chegou num tom de rosa legal né ó tá vendo que bonitinho esse azul aqui não tá querendo chegar não vamos colocar mais um pouquinho a gente tá em quantas amor 101 olha meninas que legal vocês tão gostando da aula eu espero que sim porque eu fiz assim pensando como trazer coisas diferentes pra vocês né baratinhas e gostosas acima de tudo né porque também não adianta tá só bonito tem que tá gostoso né então ó deve tá com nervoso ele me ver misturar alguma coisa com faca né gente porque na live as vezes as coisas some se a gente parar pra procurar a gente fica mais perdido ainda então ó o cupcake já soma o de baunilha ainda tá mais ou menos né então meninas agora tem a técnica pra gente fazer as três cores aqui dentro eu não peguei um um copinho lá vou tentar colocar aqui não vai dar certo não pega um copo grande pra mim fazendo um copo aqui dentro e tentar fazer aqui assim ó abre um pouquinho a mão ali ó coloca aqui no copo essa é a forma mais fácil gente ó e aí a gente vai pegar chantilly rosa e coloca só em uma vê se dá pra ver ali amor fazendo um favor coloca só aqui ó na parte de baixo ó olha só não é em tudo tá vendo só aqui ó na parte de baixo lá em cima tá livre vem com azul mesma coisa vira ele aqui e põe só na parte aqui de baixo ó vocês vão dividir o saco de vocês ó tá vendo e vai colocando o chantilly só em uma parte vamos deixar ainda uma parte pro branco olha que legal e assim meninos parece que não vai dar certo não vai dar tá ó e aí agora a gente vai vir na última partezinha aqui e vamos colocar o branco vai empurrando ele aí pra dentro aí cada um vai sair de uma cor tá ó é só vocês empurrarem agora o chantilly aqui ó dá uma rodadinha sempre no saco segura bem e já dá uma apertada aqui a primeira vocês vão desprezar e agora a gente já pode fazer meninas eu deixei o cupcake assado porque eu já sabia que não ia dar tempo de a gente tirar aquele lá esfriar pra rechear e e e decorar então eu já deixei aqui é alguns prontos olha meninas e aí vocês vão ver exatamente a diferença olha aqui esses aqui esses aqui eu assei na minha forma de cupcake normal esses aqui eu assei na minha forma de cupcake improvisada na forma que a gente fez junto aqui a de papelão então gente olha a diferença um fica mais gordinho e o outro fica menos gordinho mas vê se não tá arredondinho amor tem alguma diferença meninas não tem ele até ficou mais bonito ficou mais gordinho ficou mais maiorzinho sabe ficou mais suculento então agora é que a minha outra faca também já tá suja eu preciso de uma faca amor pode pegar pra mim agora meninas tem duas formas da gente encher o cupcake tem gente que gosta de usar o bico de confeitar vem aqui faz um furinho com o próprio bico eu acho que nem todo mundo vai utilizar bico de confeitar pra fazer a cobertura do cupcake então não vou utilizar o bico eu vou fazer aqui ó uma bolinha com a própria faca aqui no centro do meu cupcake ó opa ó vai sair um pedacinho do bolo aí sim eu venho com o meu recheio vou fazer esse aqui de morango vou colocar nesse buraquinho que eu fiz o meu recheio de morango ó então esse aqui vai ser o recheado de morango a própria tampinha que a gente tirou ela volta pra cá tá bom vamos fazer mais um ó vamos fazer esse aqui que é o da forma esse aqui foi o do papelão ó a gente vai fazer uma bolinha aqui no centro a Patrícia e Liliane estão na área te ajudando obrigada Liliane muito obrigada Patrícia obrigada por vocês estarem aí me dando esse apoio um beijo pra vocês tá tô com muita saudade de vocês obrigada do fundo do meu coração olha meninas cadê o outro ah vamos com a faca mesmo ó o de chocolate é a mesma coisa tá vendo por isso que o recheio meninas não pode ser aquela coisa muito bruta muito dura ó opa ó também já tá recheado eu venho aqui com o meu pedacinho do bolo e boto em cima ó de chocolate o de chocolate eu vou rechear com coco meninas ó essa massa de chocolate ela fica mais ela fica mais assim molhadinha ó o bolo até gruda tá vendo ela fica molhadinha fica uma delícia gente vocês vão amar essa massa de chocolate muito gostosa ó a mesma coisa meninas o de coco olha que gostoso olha o de chocolate ele despedaçou todo mas a gente dá um jeito porque gente essa massa de chocolate ela é aquela massa chocolatuda mesmo sabe é aquela massa molhada não é aquela massa seca não então meninas olha oi ah tá então gente agora vamos vamos decorar ó coloquei aqui o colorido vou ensinar pra vocês como que eu decoro dá pra ver assim ó eu venho do centro pra fora olha que coisa linda meninas olha é um rosa e um azul lindo é lindo eu acho lindo eu acho que fica a coisa mais maravilhosa do mundo olha do centro roda 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 devagar tá meninas não precisa ser com pressa não ó e aqui puxa pra cima olha aí que lindo vamos fazer o branco ó aqui eu tenho um outro tipo de bico aqui esse bico meu é só redondinho então a mesma coisa vamos lá te colocar ó ó sempre uso um copo pra ajudar vocês na hora de confeitar meninas eu também não sou profissional nisso não eu amo fazer isso daqui mas a gente não é profissional a gente faz com o que a gente tem com o que dá tá a gente vai se virando aí ó vai aprendendo juntas tá quero fazer um pedido especial a todas vocês que ainda não conhecem o meu canal no youtube eu peço que vocês vão lá conhecer o nome do meu canal é giane cardinói receitas pra todo dia tá tá começando ainda é um canal novo mas eu tô fazendo com muito carinho com muito amor pra vocês também quero fazer um pedido especial a todas vocês pra conhecer o canal da liliane que é outra moderadora cozinhando com a li li com y o canal da li tá crescendo muito e que deus abençoe cada dia mais porque ninguém cresce se não é pela obra e pela graça de deus então um beijo pra li e boa sorte sempre que deus continue te abençoando então meninas olha aí vamos fazer um branquinho agora ai gente eu queria ter eu queria ter comprado cereja meu copo tava sujo queria ter comprado cereja pra botar aqui mas não deu tempo ó tá meio lembrecado aqui mas não tem problema ó lembra de sempre a primeira a gente descartar vamos vir aqui no bolinho tá dando pra ver irmão? tá vamos chegar pertinho vamos então ó centro olha que lindo meninos um branquinho oi? sobe ele vai ficar assim isso olha aí meninas esse aqui é aquele bico que não tem desenho ó é um bico redondo tá fica lindo também não precisa ser nada chique pra vocês fazerem não ó vamos fazer mais um fazer mais um aqui pra vocês verem uma massa branca com a cobertura branca ó recheio de chocolate né eu adoro chocolate então vocês chocolate tá vendo meninas não tem nada de mistério aqui não é facinho de fazer não precisa ficar com medo de fazer não ó e fica lindo vocês estão vendo que eu também sou profissional nisso mas a gente fazendo com carinho com cuidado dá certo ó ó ó se ficou melhor um pouco tá vendo a prática leva a gente a perfeição olha aí meninas aí exemplos agora de decoração esse de chocolate aqui coloca uma cereja aqui dentro junto com esse recheio de de brigadeiro vem aqui em cima agora só coloca uma cereja gente fica muito lindo fica chique fica coisa mais fofa eu comprei uns confeitos aqui diferentes assim coraçãozinho pra mostrar o quanto eu amo vocês olha amores olha aqui coração você acha o amor esse de coração? é lindo um amor olha é porque eu amo muito meninas tudo isso que eu faço tudo que eu faço eu faço com muito carinho com muito amor pode chegar pertinho já claro olha aí meninas cheinho de coração pra vocês agora olha sabe essas miçanguinhas eles chamam de miçanguinhas é é um confeito bolinha ó dá uma chuvinha aí ó gente cupcake é bonito sem nada imagina decorando esse aqui é miçanguinhas de chocolate ó ó olha que bonitinho gente fica muito lindo olha isso o que vocês acharam? olha aí meninas delícia olha esse de coração olha esse com as miçanguinhas esse aqui gente pra quem vai fazer aniversário de unicórnio aquele chuvinha de amor olha vê gente parece profissional esse chantilly decorado assim com duas cores eu não falei pra vocês que fica perfeito muito lindo eu espero que vocês tenham gostado essa massa fica uma delícia eu vou partir uma aqui pra vocês pra vocês verem como que vai ficar por dentro e depois eu vou colocar o vídeo lá no meu canal pra quem não pode assistir a aula a live depois que vai ficar gravado no grupo porque as vezes fica muito grande né porque é ao vivo então depois eu coloco uma aulinha mais rapidinha lá no meu canal Giane Cardinó receitas pra todo dia e receitas pra todo dia no facebook também meninas é muito obrigada pela companhia de vocês eu espero que Deus abençoe imensamente e grandemente a vida de todas vocês vocês são muito especiais pra mim vocês fazem a diferença na minha vida com certeza é uma pena que o nosso bolo lá de dentro não ficou assado ainda mas vamos ver se até a hora que eu termino aqui se fica né porque também não dá pra tirar o bolo de lá que ficou né meninas não vai adiantar e aí amor o que você achou? muito bom vamos comer né vamos ver qual que vocês querem que eu parta meninas tem preferência? tem preferência? hã? ou não? pode ser qualquer um você despediu amor o pessoal tá indo embora tá indo embora? vai embora não gente ó vou partir isso aqui meninas olha que delícia vocês vão ver essa massa como é que fica fofa posso chegar pertinho? sim vem pertinho aí amor olha aí ó aí gente olha essa massa fofura olha ela é super fofinha ela é molhadinha gente essa massa ó tá dando pra ver aí? ai gente olha isso viu? fica super recheado o bolo fica super molhadinho com esse recheio mais molhadinho mais líquido tá? então essa é a minha dica aí pra vocês eu espero que vocês tenham gostado e eu vou comer porque eu acho que vocês merecem passar a vontade senão vocês não vão fazer vamos lá hum hum uau uau amor pronto amor hum hum meninas um beijo fique com Deus beijo pra Simone beijo pra Liliane beijo pra Paty beijo pra Mais Cripica eu esqueço o nome das pessoas Paula Goulart Paula Goulart amigos beijo pra todo mundo Rosana Rosana um beijo Rosana beijo pra todo mundo fica com Deus Luciane tchau tchau